Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. É o mapa do tutorial. Mapa do tutorial? Nossa, você chegou a... Eu entrei não teve tutorial não, senão vocês me enfiaram direto na partida. Ah, é, esse aqui é o mapa do tutorial. Ah, quando eu entrei teve um tutorial. É igual fazer um tutorial. Eu fiz tutorial no PC, fiz tutorial no PS4, fiz tutorial aqui. Aí você vai deixando mais difícil. Nossa, o refém é uma bosta. É... É, o meu tá aleatório aqui. Eu não programei pra deixar só bomba, né? Então, porque o refém, eu sou expert em matar refém, tá ligado? Não, mas é o seguinte, você não precisa andar aqui. Você já cai lá pra dentro, cata o refém e... Tchau, mano. Tem que sair, tem que ser com a Ashe, né? Que aí a Ashe corre. Ó, já tem negue metendo bala aí. Opa, eu vi alguém quebrando janela. Já tá metendo bala, já veio até bala aqui pra esses lados. Não, eu quebrei o... É... Eu tô desled, eu vou dar uma porrada naquele... Castle ali, ó. Só tem que ficar marcando a... Vai subir lá em cima? Tá janela aqui. Boa. Tá porra. Já arrebentaram, ele tá porra. É, já arrebentaram, vou até sair daqui porque senão vai sobrar. Ai! Tomou de onde? Caveira. Lá na garagem. Na garagem. Deixa eu ver aqui que... Esqueci de... Black White tá com um cara ali na sala. Perto do refém. Aí eu vou lá. Jogador, aí dentro dessa sala aí que você tá mirando. Demego aqui, mano. Nossa senhora! A hora que eu atirei o bagulho. Mano. Esse é um agente das forças aviadas. Uta mano, é isso? Cê viu eu atirando no Zoidberg? Cê tava miradinho também, filho da mamãe. Não acertou um tiro nele só. Eu já matava esse refém. Mata o refém, vai. Mata esse filho da mamãe. Eu já matava esse refém. Mata esse filho da mamãe. Boa. Vai roxar em você. Vai roxar em você. Oba. Ai! Que bom! Foninho. Tá louquinho pra roxar em você. Fujou. Ai cara, esqueci da janela do lado. Ai cara, eu não dei em. Só o Zoidberg. Só a granadinha quando... Tava mais mirado ali do que não sei o que mano. O Zoidberg. O Zoidberg. O Zoidberg. Ai caramba. Agora eu fico injuriado mano. Eu vou digitar... Eu vou digitar tchanca mano. Tô louco. Vou digitar tchanca nessa porra aí agora também. Se eu consigo fazer alguma coisa de... Gavir. Fortifique a sala. Você precisa manter o refém seguro. Agora fortificar mano. O refém vai vir aqui. Ninguém vai ter que passar aqui. Eu vou até... Eu... Eu vou até aqui pra os caras não estourar esse alçapão aqui. Pra mim não cair mano. É, eu vou meter aqui. Calma aí Ez. Você reforça a porta aqui. Aqui. Eu vou até reforçar aqui também. Pra não tomar atina não. Você põe aí os guias. Meu Deus. Eu só to reforçando aqui. Marcando o meu território aqui. Piada do drone. Tá aqui do lado refém. Filha da puta. É, eles ficam fazendo isso aí. Pra você matar ó. O refém. Deixa eu ver meu escudo mais pra cá ó. Os inimigos estão vendo o refém. Hummm. Esse escudo aqui ficou ruim aqui. Deixa eu botar mais a frente aqui. Pô, esse... Esse... Esse bichinho aqui tá chato. Ela foi pra lá. A janela aí. Já tá em cima. Pra não tomar na cabeça do meu metrancão aí. Pô, é. Cuidado com o drone da... Eita. Porra. Que que foi isso? É o drone da Twitch. Eles tão em cima. Pessoal olha a porta aqui pra mim aqui ó. Essa reta aqui. Olha aí, Ezio. Aqui, 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 aqui. Opa. Tá aí, Ezio. Tá aí, Ezio. Cuidado aí, cuidado aí. Eita, tomou aí. Que tralha. Tinha lá na... No vidro da janela. E o outro aqui na... No quarto ao lado. Ah, vamos levar. Ah, vamos levar. Ah, vamos levar. O metrô, ele consegue olhar essa porta aqui pra mim ó. Tô tentando olhar o outro lado. Aqui ó. Ó, quebrou aqui do outro lado. Tá no banheiro, não tá? Não. Tá aqui do nosso lado. Tô mirando do outro lado aqui. Tô mirando do outro lado aqui. Nossa, o turma escudo aqui. Vou até salvo. Entrou. Boa. Boa, caiu na minha trap. Ou não? Não? Ah, caiu, olha lá. Na trap minha. Caiu. Se lascou. Toma. Caramba, você deu, acho que um apadinho de trap aí, não deu? Não deu, mas só que quem matou foi tudo... Foi o jogador e foi quem mais? E o jogador. E o jogador matou. Cauã Souza, e aí Cauã? Eu tô contente. Eu... 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 Eu dei o kill com o Tachanka, rapaz. Eu vou ser mais moderado agora. Eu vou... Vou levar o... O tremindão lá do zap lá, como é? O gemindão do zap. Ah, os caras me mandaram mensagem. Mensagem? Iiiiiiii... Começou a mandar mensagem? Ah, não, não. É o cara novo. Não, o cara novo que entrou. Ele mandou mensagem. Double kill. KKK, boa. É, Adriano. O negócio aqui foi feio aqui. É necessário encontrar o refém. Calma, Souza. Tamo junto, cara. Sempre aí na caminhada, hein? Queria que fosse garagem, mas nunca refém fica em garagem, né? Sempre fica na parte de cima. Aqui, quando é refém, eu gosto de defender aqui nesse... Cadê? 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 Esse refém? Ah, tá atrás da mesa ali em do pão. 10 segundos para inserção A ela foi quase debaixo A ela foi quase debaixo Refém encontrado Eu não joguei com a Dukaibe Depois que Mexeram nela Que mudou o recall de arma Olha a metralha Já meteu um kill bonito ali Tem que marcar para pegar o telefone Cuidado a C4S Puta Tá aqui embaixo Tá os dois? Eu vou pro gemidão Onde é que ele tava aí na escada da última vez Ai caramba Ah mano Não eu matei um aí Oi pra ela Zoidberg aí tá uma palhaçada mano Zoidberg o caramba Fica da mãe Eu devia ter soltado de novo a guard dela aí Mas não Obiei Ô calma Esse aqui é o Rebel Six Estão tudo na parte de cima O Zoidberg tá que tá marcando lá Que tá bonito Nossa pão né Boa 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 Tá vindo Deve tá embaixo aí Tá vindo Ah tá nada nada Ah sério? Tiro o varado né Parou Tiro o varado né Dei sorte daquela vez de frost, vamos ver se vai agora É, calma, foi por pouco, mano, só não matei o cara porque eu errei O Fungi mandou mensagem aqui pra mim no aplicativo do Xbox Fala, pô, és o parado de cair do telhado aí, ó Virou mania, né, cair do telhado Eu fiz os que já, duas vezes já, né Ah, eu vou pegar o Tatian, cara, rapaz, deixa eu forçar aqui, ó Localização de refém já comprometida Tá aqui, né, vou deixar bem de frente na janela aqui, ó Pra você ver quem que é Tem uns Hot Wheels aqui, ó Os inimigos estão vendo o refém Já quebraram ali a janela Fui eu que quebrei sem querer Ó, já jogaram, já jogaram alguma coisa Então ali, ó Já marquei já Vou fazer um lugar pra rotacionar aí, ó É, achei aqui no banheiro, hein E aí E aí Ah, mano, que mira desgraçada, velho. Derrubei um cara lá no quarto, hein. Aí mesmo, jok. E se mexe, você tem metralha. Tem. Janela bloqueada! Tá no quarto aí, metralha. Tá na construção. O outro tá na construção. Ah, porra. Se lascou. Ah, mano. Tá na construção. Tem capitão na construção. Pra entrar pelo banheiro? Não, os dois pela construção. Aproximando. Nossa! É que tava com a arma errada. Eu pensei que ele tava mais... Pelo áudio, pensei que ele tava abrindo a escala. Acho que eu fiquei mirado de 12 ali. Eita! Ó, o louco. Que isso? Vamos fazer. Bom, vou sair aí que eu tenho que subir. Gente, eu... Eu também vou terminar minha... Live aqui. Valeu aí, calma. Valeu tudo aqui na live aí. Valeu aí, metralha. Valeu aí. Nox, pessoal. Tamo junto. Ixi, Ezio. Vamo lá, vamo encerrar aqui. Tamo junto aí. Pessoal do Face aí também. Valeu. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.